Mais um vídeo pra vocês aqui do canal Zé do Açúcar Ramosinho Aqui ó, zona rural aqui Fazenda do Pementel Continuando o vídeo aqui ó Veja o vídeo da Aqui na zona rural Desproperada aqui bonita aqui Afinada do Pementel Basta de pasto aqui Que a gente faz a renda aqui De botar aqui o gado Quando a pessoa tiver o gado Aí fala com o gerente E o gerente faz aqui A renda dos terrenos aqui Os boi aí Boi anori Aqui são um boi Valenda Espantada Já são pontos pro ataque É isso Um truco combinado aí Um bate e passinho Todo zero em cima Fazenda De Pementel A cidade aqui é antiga Pementel Baixão de rim Mas melhoraram muito Primeiro amigo Tem um amigo aqui que trabalha aqui Nosso amigo Leandro O gerente Aqui o pessoal gosta muito Aqui é de plantação aqui de jaca No meio de jaca Dezão milha menos 40 a 50 anos Está no meio de outubro Mas até já ganha Meu amigo Lohan Leandro Acho que é tudo arrendado aí, o pessoal arrenda no mundo aí, dá pra dar tomate Aqui ó, antigamente o pessoal usava muito aquela antena ali, a parabólica Aquela caixa dava bastante água ali, fizeram um casalão aqui pra fazer festa Bastante pasto, muito bom Aqui, a cama também agora é na safra do caju, né? Acabou com os invernos e tudo, começou o verão, vamos começar agora a produção de caju Na taforana Na fazenda, o nosso amigo Pementel, finado no caso, agora a usadeira Nosso amigo Leandro tá lá em gosto, foi diante da fazenda O pessoal aqui Essa visão muito bonita pra vocês aqui ó A visão do interior A zona rural Sítio cru de rajada É? É? Sítio cru de rajada É? É? Bastante de macaxeira aqui também É? Bastante de macaxeira Beleza Luan? Vamos aí a minha filmada, hein? Vamos lá Vamos lá Eu sou Ouvindo aí E Que patrocina também O assistido também O canal O campo que fizeram o assunto Vamos aí Aqui Dar força lá no like E aí E aí Eu deixei esse vídeo pra vocês e até o próximo vídeo nos assistindo para ter mais vídeos